A proposta recebeu o número 287 e começa a tramitar na semana que vem na Câmara dos Deputados. O cronograma foi definido em reunião com centrais sindicais e líderes de partidos. A primeira etapa está prevista para terça-feira da semana que vem na Comissão de Constituição e Justiça. A gente vai manter o diálogo, as centrais sindicais vão estar presentes, todas elas, e nós queremos que isso fique garantido junto com os deputados que estão presentes, mas principalmente com cada uma das centrais que terá a liberdade e as condições para defender o seu ponto de vista naquilo que foi apresentado pelo governo e apresentar ideias e propostas também. Nós queremos primeiro essa tranquilidade de negociação, porque é um tema que trata de 80 milhões de brasileiros. A primeira etapa é na Comissão de Constituição e Justiça. Depois vai ser montada uma comissão especial para discutir a proposta. A previsão é que ocorra o máximo de sessões nessa fase, 40 ao todo. Se aprovada, a PEC ainda terá de passar pelo plenário em duas votações. Como é uma proposta que muda a Constituição, exige maioria qualificada em duas votações aqui na Câmara. Isso significa o apoio de pelo menos 308 votos favoráveis dos deputados em cada uma das duas votações. Caso isso ocorra, a proposta segue para o Senado, onde também terá de passar por dois turnos de votação. A previsão do governo é que a proposta que altera as regras da Previdência Social esteja aprovada aqui no Congresso até o fim do primeiro semestre do ano que vem.